Na Holanda, o Instituto de Obsolescência Humana já está trabalhando na implantação de um esquema de trabalho para aqueles que doarem seu calor corporal para ser transformado em energia elétrica para a mineração de criptomoedas. O objetivo dessa iniciativa é tornar o uso da existência de criptomoedas algo sustentável, especialmente em um mundo em que apenas uma transação de Bitcoin pode consumir toda a eletricidade que 10 famílias usam em uma semana inteira. Todo o ciclo de transações que essa criptomoeda gera por ano já ultrapassa a quantidade de energia que toda a Bulgária utiliza. E se depender da taxa de crescimento atual, o mercado de Bitcoin poderia consumir toda a eletricidade do mundo nas próximas décadas. Salve, salve senhoras e senhores. Quem vos fala é Andrus Lost. No vídeo de hoje falaremos dessa tecnologia onde se utiliza calor humano para gerar energia e minerar criptomoedas. Um corpo humano pode gerar 100 watts sob repouso, e cerca de 80% dessa energia é desperdiçada. Parece ficção, mas pouco a pouco isso está se tornando real. Agora homens considerados obsoletos podem ser muito úteis para a obtenção de energia elétrica, algo que só tínhamos visto antes em filmes como Matrix. Empresas utilizando energia humana, calor humano para a produção de bitcoins? Isso parece loucura, mas está acontecendo. Uma exigência desse protocolo é que os colaboradores não podem se mexer, e assim eles ganham cerca de 80% do lucro da mineração de bitcoins, apenas por ficar deitado enquanto uma máquina suga a energia do corpo. O que estamos vendo então são humanos servindo a máquinas e se tornando cada vez mais descartáveis, porém com uma certa utilidade. Isso sim lembra filmes de ficção. Será que em pouco tempo também iremos testemunhar colheitas com cápsulas de humanos servindo de energia para máquinas? Não é preciso avançar muito no tempo. As pessoas já estão fazendo isso. Elas vão até um laboratório e ficam deitadas, e a sua energia é recolhida para a mineração de bitcoins e criptomoedas. Talvez isso seja apenas o primeiro passo para algo muito maior. Se as máquinas começarem a fazer o trabalho do ser humano, dessa forma a utilidade humana passará a ser realmente inutilizável. Cerca de 4.500 pessoas utilizando um traje desses e ficando imóvel. Por cerca de 24 horas é possível minerar um bitcoin. O que estamos falando é de um exército de cápsulas. Então o objetivo é criar salas com cápsulas para colocar pessoas, para então tirar a energia delas, e isso é o que estamos vendo. E por que não utilizarem a energia solar? Sabendo-se que um ser humano é preciso ficar o dia inteiro para extrair energia o suficiente para acender apenas uma lâmpada. Parece que o objetivo não é extrair energia, e sim acostumar o ser humano a se tornar uma pilha orgânica. Então é isso pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho